Mais uma vez, com imensa satisfação e alegria que termino esse mandato para o PN, dois anos. E algumas das ações que nós podemos fazer durante as gestões foi sempre que a gente tem feito, e espero que o PN vai dar com oportunidade, sempre foi fazer, no dia da criança, uma grande festa com a presença de todas as comunidades carentes da nossa cidade. Distribuição de cobertores, sempre na época do frio, nos dois anos nós fizemos isso, e distribuição de cestas básicas. E também, quero dizer aos convidados, os nossos companheiros já sabem, é que nós mantemos a Escolinha do Laios. São em torno de 50, 60 crianças, jovens, de 8 até os 14 anos, e permanentemente, todas as semanas, lá no Cristo Rei, e agora estamos adquirindo um caminho, praticamente quase particular, inclusive com pernível mais conhecimento. Como também, conservando a nossa escola Laios, que tem lá na central. Sempre estamos vigilantes, e sentando aquela cobertura que o prédio merece. Quero dizer ao companheiro Nilo, que conte conosco, como sempre o Laios contou, e queremos continuar do mesmo jeito, companheiro. E peço agora, a minha companheira Isabel, para fazer, e dar uma lembrancinha, a domadora do companheiro Nilo. Giselda, por favor. É de Gilda. É de Gilda. Aproveitando aqui a ocasião, queremos agradecer, o companheiro Nilo já o fez, vai fazer com certeza, a presença de todos os convidados, com o tempo do nosso companheiro Jivanildo, da Difusora FM, Augusto, Geovana, Juliano, e nosso Major Fábio José, que está aqui representando o comandante Paulo César. E nós sempre temos a parceria, e pode continuar com certeza, com o Laios, para o Guilherme, que vier, e tudo que a gente possa fazer, em prol da nossa segurança, com certeza pode contar com o apoio do Laios. Muito obrigado e uma boa noite.